Música Mantida pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, anulação do Tribunal do Júri que condenou réus do caso da Boate Kiss. Por maioria de votos, o colegiado negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul e manteve assim a anulação da decisão do Tribunal do Júri que condenou quatro réus pela tragédia da Boate Kiss. O incêndio na Casa de Chouz causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. Em dezembro de 2021, o Tribunal do Júri condenou quatro réus com penas entre 18 e mais de 22 anos de reclusão. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri por quatro motivos principais. Irregularidades na escolha dos jurados, inclusive com a realização de um sorteio fora do prazo previsto pelo Código de Processo Penal, Realização durante a sessão de julgamento de uma reunião reservada entre o juiz-presidente do júri e os jurados sem a participação das defesas ou do Ministério Público Ilegalidades na elaboração dos quesitos e suposta inovação da acusação na fase de réplica. Em junho, o relator no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, votou pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual para que fosse restabelecida a decisão do júri. Segundo ele, as defesas dos réus não demonstraram prejuízo concreto que teriam sofrido, o que impediria o reconhecimento de nulidades. Outras nulidades mencionadas pelos advogados, segundo o ministro, também teriam sido atingidas pela preclusão. O julgamento foi suspenso após pedido de vista de dois ministros. Na retomada do julgamento, o ministro Antônio Saldanha Palheiro foi o primeiro a votar de forma divergente ao relator, pontuando que, em se tratando de tribunal do júri, cujo julgamento é feito por juízes leigos, quanto mais controvertido for o processo, maior deve ser o cuidado na observância da legalidade estrita. O ministro pontuou, entre outros argumentos, que o procedimento de sorteio dos jurados não observou o que define o Código de Processo Penal e explicou ainda que houve risco de influência do juiz-presidente na reunião reservada com os jurados, ainda que de forma não proposital. Com diferentes fundamentos, a maioria dos ministros da sexta turma acompanhou a divergência e decidiu pela anulação do júri.